Bem-vindos, hoje vamos falar destes óculos para gaming, da Mars Gaming, são os MGL1. O que eles pretendiam com estes óculos era oferecer uma certa filtragem da cor azul, que é proveniente do backlight, dos monitores, e com o prolongar da utilização dos monitores, especialmente para gaming. A embalagem é muito simples, tem logo uma previsão sobre o produto, tem o nome do produto, tem logo um aviso para não utilizarem como óculos de solo, são os óculos bastante leves, e neste modelo em específico, o que eles pretendiam era que a lente fosse o mais transparente possível, mas oferecesse na mesma proteção. Cá atrás, mostro-vos o que é que os óculos fazem, o olho e depois a luz que é emitida por um monitor, e depois a blue light, aqui a ser reduzida antes de chegar outro. Além dos óculos, tem um pano de limpeza, que tem logo o Mars Gaming, e uma bolsa de transporte, também simples, desta de puxar, que também tem logo o Mars Gaming em pequeno. Os óculos são este modelo em preto, eles são mesmo leves, em plástico, e a lente tem assim um tom mais azul, e não é aqueles óculos que têm a lente logo amarelada, e por isso é que acabam por estar a proteger. Fica-se sempre com um aspecto diferente, uma pessoa quando utiliza óculos, ou no dia-a-dia, senta-se um pouco, algo um pouco diferente, mas depois é uma questão de se habituarem. O branco fica assim ligeiramente mais amarelado, reduz um pouco a intensidade dos azuis, e acaba por oferecer um conforto diferente daquela luz que é excessiva sobre nós quando estamos por longos períodos de tempo ao computador. Por isso, acaba por ser um produto simples, oferece este tipo de solução para combater o cansaço em gaming. Também recomendo que não utilizem em ambientes que tenham pouca luz, ou em que as luzes sentem luzes que imitam também por si muito azul, porque senão vai-vos parecer que estão a ficar, por si está assim, bastante mais escuro, e que estão a fazer um esforço acrescido para conseguirem ver, e isso também não é pretendido todo. Por exemplo, para ler, se for, estão ali num computador e ao mesmo tempo estão a ler uma folha, não é tão simpático, porque começam a sentir cansaço, foi o que me aconteceu enquanto eu li alguns artigos, e ao mesmo tempo escrevia no computador, no editor de texto, um pequeno resumo do que estava a ler, comecei a sentir-me um pouco mais cansado por a folha em si, não tenho qualquer emissão. Depois no fórum e no website vão estar as opiniões, o que é que nós achámos e como é que classificámos em cada categoria estes óculos. É o primeiro produto que vamos testar deste tipo, por isso ainda não vai existir nenhum produto por compararem, mas depois à medida que fomos testando outros modelos da Março ou outras marcas, vão poder comparar os produtos entre si. Espero que tenham gostado, obrigado por assistir.